Música 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 Bom meus parceiros, saí lá do terminal Encostando aqui em Gonçã Inversado do negão parceiro Aí a rapaziada Tem uma galera ali ó Tá aqui Encostando com a rapaziadinha Boa, boa rapaziada Os caras aí Os monstros Quebrou, vai lá, tá no alto ainda Vai, dá pra ir, dá pra chegar Boa, boa, boa Boa, meus parceiros E aí meu parceiro Na paz? Boa, boa E aí meu parceiro Parabéns meu parceiro Bom dia E aí meu parceiro Olha a galera Olha a galera Hoje não pode faltar né Olha, tem mais uma galera ali Rapaziadinha Sai do terminal e encostei ó Tem outro festival aqui ó Nossa senhora Eita porra ali Você é louco mano Você é louco Maluco Os caras Olha o negão Já pegou o dedo rapaziada ó Ei pai Pode dar um pra ele Aqui ó Chega aqui Miguel ó Peguei aqui pra vocês aqui ó Peguei pra vocês Deixa eu tirar aqui ó Tira aqui pai, vê se você consegue aí Vai levar meu parceiro aí ó Não pega o menor Tony Chega meu parceiro Chega aí Chega aí Chega aí Peguei uma rosa bonita aqui ó Tamo junto parceiro Você é louco Taca no alto Chama Chama pai Taca no alto Taca no alto Quero ver no alto Ó já foi um ali ó Xzão rapaziada Lá Ó mais um ali ó Tem uma rabeola Pega a rabeola Tem uma rabeolinha aí pra ele Para brigado hein Tamo junto pô Agradece Tem o Elias lá que fortaleceu mano Lá da fábrica lá do O Elias Obrigado hein Tamo junto mano Taca no alto Bora Foi longe Tamo junto parceiro Parabéns aí pra você mano Tamo junto Vamos rodar essa sacola pra rapaziada aí mano Rapaziada E aí meu parceiro Pega um aqui já ó Já escolhe um aí mano Sacola aí As pipa da xepa Bora Taca no alto Hoje é só relo hoje Só relo hein Só relo hoje mano E aí tá na ave pai Tamo junto pai Aí vai pro alto rapaziada As pipa da xepa Pipa da xepa E aí pai Já pegou aí ó Também Ataca no alto aí ó Ataca no alto Tamo junto pai Já pegou aí ó Já taca no alto aí ó Obrigado rapaziada Tamo junto papai Ó não Vai tacar um grandão ou não vai? Tem do pequeno lá da sacolinha branca lá Pega lá ó Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pega um cadê seu pai Vai lá Pega um cadê seu pai Também aí ó Esse é os pipa da xepa Pô Tamo junto papai Tá assistindo os vídeos Esse roda Esse roda aqui tá bonito ó Esse roda aqui tá bonito Esse tá na ave É todos os pipa do vídeo lá aqui ó Esse daqui é todo pipa da xepa hein mano Taca no alto pô Deixa o like Deixa o like e o comentário Compartilhar né Tamo junto E você não vai pegar não pai Pega um aqui também Não mas pega aqui pai Pega um daqui 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 pra esvaziar aí pra rapaziada Cor da minha camiseta É nave Pode pai Vai ser o Marcelo Taca no alto Taca no alto pai Tamo junto Tamo junto Taca no alto Aí alguém mais aí Alguém mais Vai tacar no alto Vai tacar no alto Vai tacar no alto Vai tacar no alto Tator Tem pequenininho ali dentro da sacola branca ali ó Ô meu parceiro Bom dia E você não tá ligado Nós pipa o dia inteiro Vai tacar no alto É nóis parceiro É nóis Tamo junto Já pega um da sacola aqui Tira um aí Taca no alto Oi Onde você é? Eu moro na Armênia Armênia? Armênia Sou central Mas eu fico aqui pô Pega um daqui Já pegou um já? Peguei Peguei E aí meu parceiro Pega aqui também ó É tudo os pipa da Xepa Dos vídeos Eu não vendo os pipa mano Eu quero ver tudo no alto mano Vai voar tudo de novo né Guimei Tudo no alto Tudo no alto É só nave pai Só nave Só arrumar uma biolinha É tudo para mim É tudo para mim Tamo junto parceiro Agradece mano Bora só reluja Opa fechou Tamo junto É seu meu parceiro E aí meu galo Olha Já tira o seu aí Pra não ficar sem filho Já tira o seu aí Já tira o seu aí E aí Juninho Já tira o seu aí Juninho Vai Tira o seu aí Fim É louco? Já era ali Esse é o meio mais interessante Esse cara é brincalhão Tira o seu Já todo mundo tem o seu Vai Vai subir nave rapaziada ó Já era lá vai Ixi Ixi Muito suspense Música de suspense aí Música de suspense Ah vou pegar esse peixinho de 15 centavos Pode ser a de 15 Pode ser também Que você achar melhor para você Que maldade nenhuma Ah vou pegar esse daqui né pai Tô na coladinha aqui Esse daí foi o alemão que fez mano Ixi aí ó confirmou Aí o alemão O alemão Veio para a mão Tô malhando para o primeiro Porque foi você que fez Ah se maldade Próximo Pega aí Próximo Passa a cena 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 Passa a vez Passa a vez Já foi Já foi Já foi Guansã rapaziada Festival sair do terminal Diretamente Guansã Inversário negão aí ó Bora Monstro Eu só agradeço Pra todo mundo Tamo junto mano É isso aí O pipa sionina E se fortalecendo Cada dia pai E hoje os caras Vai subir nave ó Se diga aí meus parceiros Vai subir pipa com força mano O que vai subir É com força tio Tamanho desse Olha as naves aí Nave 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 mano Trampa hein Nave mano Parabéns Você dá uma levantadinha, velho. Ih, meu pai, esse monstro, mano. Cê é louco. Olha, mano, isso aqui, meus parceiros. Cê é maluco. Um metro? É um metro? É um metro, mano. Aí, ó. Olha isso aqui da família aí, da rapaziada. Isso aí é a família TDC aí, ó. Presente, aniversário. Só agradeço, de verdade, velho. Minha foda. Tamo junto, rapaziada. Show de bola. Só tira do sol que você vai ficar úmido, mano. Vai pro carro. Aí, ó. Top, rapaziada. Hoje, promete, hein, mano. Aí, ó. É bagunça. Tamo junto, meu parceiro. Aí, ó. Nave, 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 nave. Show de bola. Parabéns, hein, mano. É a arte aí, ó. Arte do céu, meus parceiros. É a arte. Gente, cê é louco. Que nave, mano. Parabéns, ó. Aí, ó. Raiz aqui. Aqui é raiz. Tudo raiz, ó. Aí, ó. Se liga. Corte, recorte aí bonitão, hein. Se liga. No piso da sala. No piso da sala, rapaz. Não tem gabarito, não. Tem gabarito, não. Foi pra levantar, é uma dificuldade. Tamo junto, hein, rapaziada. Obrigado. Família, se liga. E aí, vai colocar no alto? É maior que você, o Pippa, hein, cara. Eu acho que ele é alto, não é alto, não? Olha o tamanho disso daqui, mano. Olha na mão dele. Aí, ó. Pipeiro, menino. Vai começando aí com a família. Já vai tirar um relo que pegou um Pippa na sacola. Quero ver o Pippa no alto. Olha aqui, Nave, rapaziada. Hoje, festival. Aniversário do Negão aí. Top, mano. Sensacional o festival. Tamo junto, hein. Ó. Já tem um pendurado, ó. Já tá vindo pendurado, ó. Olha aí, rapaziada. Olha lá. Já pendurou, ó. Olha ali, olha ali, olha lá. Olha lá, olha lá. Sai lá, sai lá com a carreira Opa, o cara não é só de tortura Não tem a mala atrás, né? Não tem a mala atrás Se der o caminhão via, vai pra cima Vai pra trás Vai lá pra cima Vai lá pra cima Não tem a mala atrás Quase na venda aí, pai Só tacar uma rabiola Pro alto de novo Bora Sacolinha abençoada Vai pro alto aí, rapaziada Família de DC Hoje, festival monstro, aniversário do negão A família Família em peso hoje Só relo Bora, papai Será o passado Também é nave, pai Esse é babo Ele tava com a rabiola na nave no alto, hein? Tamo junto É louco É louco Quando pega no vaso Tempo azul, mano Ó É louco É louco É louco É louco Não, do que vocês pegaram É que tinha um rosa, era um cruz, não era? Não, era um roxo É um desenho, era grandão, tá ligado? Era um palhaço Ah, era o palhaço, era o preto O Juninho Não, ele veio do outro festival, mano Não é do Terminal não Tem, aqui é festival aniversário do parceiro Aqui na rua de trás Já é o que eu fiz Pode ir pra dar uns papamulecano Se tivesse alguém aí Pega ai meu parceiro É uma coisa que foi Só dica que o senhor é corinistiano É com quem ele tem nada não O que ele falou? Tem que saber É corinistiano rosto, cara É ler o quebrado Tamo junto pai, tá cano alto aí, boa diversão pra vocês, hein. Rapaziada, não dá pra me enxergar. Tô atrasado do Pipa. Aí tá aí na rua de cima. Desceram aí do Negão, meu parceiro. Tá descendo atrás. Só serol, hein. Olha esse jeito, hein. Olha esse jeito particular, hein, caralho. Até cortaram o gão na mão. Coitado. Foi tudo. Chora, Chavinho. Pera aí que eu peguei um eixo ali. Chora. Eu tava arrumando minha linha ali, vocês cortaram e falaram o quê? Mesmo que eu não vi? Eu cortava a raviola e cortava o Pipa. Mas quem cortou, eu cortei o Pipa. Eu cortava a raviola, parecia que eu cortava o Pipa. Não, primeiro o Pipa, depois eu caçava o Toi. Ainda põei no outro ainda, caralho. Pera aí que eu lembro que eu cortei. Pera aí que eu cortei. Eu cortei o Pipa. Tinha aí que eu cortei, cara. Uma poço. Certo, boa. Perdeu? Perdeu? Você foi comigo? Caralho Você foi? Sai, sai Acabei de perder Meu pra caralho Aê Deu uma linha nela Conseguiu, boy? Comboio de roça Taca no alto, papai Deu uma linha Taca no alto Taca no alto Taca no alto Taca no alto eu pensei que era outro mano é rapaziada na vetro vai tacar por alto agora rapaziada vai subir mano chama ó eita prego solzão na cara meus percebidos e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, rapaziada Os caras brigando com o volcador Pipa Os parceiros Olha o festival Guansã Quem não vê aí As naves Tudo pego Tudo pego Esse preto agora foi o que foi com o listrado Esse preto aqui Aí A pega a galera ali Só xipa Tirei, tirei, meu irmão Tá os dois, é do Brasil Furou, mano, ele anche, furou Falei, furou, nada Mas soltou na parede, pai Os dois, é Quer outro lá? Eu te dou uma parte Nossa Tá os dois, é do Brasil E aí Tirei, tirei, tirei Obrigado.